Início da noite de sábado, infelizmente, mais um acidente grave acontece no município de Cacoal. Desta vez, no perímetro urbano, na BR-364, em troncamento com a avenida Primavera. De acordo com as informações escolhidas aqui no local, o veículo Gol de cor vermelha, ele trafegava pela BR-364 de Pimenta Bueno, sentido a cidade de Presidente Médes. Quando nesse exato local, o condutor da motocicleta adentrou, ou seja, avançou a preferencial. Ele e a companheira tiveram diversos ferimentos pelo corpo. O condutor, inclusive, tinha duas fraturas em uma das pernas. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada e esteve no local onde prestou o serviço de primeiros socorros, encaminhando essas duas vítimas até o Hospital Euro para receber os atendimentos médicos necessários. No interior do veículo Gol, além do condutor, haviam outras três pessoas, um adulto e duas crianças. A Polícia Rodoviária Federal já foi acionada e agora o pessoal que está envolvido nesse acidente, ou seja, o condutor do veículo, aguarda a chegada justamente para também realizar o isolamento do local e até mesmo para evitar que outros acidentes aconteçam. Nesse exato momento, uma equipe da Polícia Militar chegou aqui no local, onde está realizando a sinalização do local para evitar outros acidentes. Positivo, fomos solicitados para atender o acidente na Vila Primavera com a BR ali, de imediato deslocamos ao local e constatamos ali o acidente, imobilizamos a vítima e conduzimos ao hospital. Qual era a situação do condutor da motocicleta? O condutor da motocicleta possui duas lesões, uma fratura no membro inferior e duas fraturas no membro inferior. Imobilizamos a mesma e conduzimos ao hospital. A carona apenas escoriações? É positivo, a municipalização é um pouco desorientada, não teve nenhuma lesão, houve necessidade de imobilização, conduzimos para o hospital também para a averiguação. Obrigado. 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 Obrigado.